Olá turma, professor Márcio, terceiro ano, estou aqui de novo com vocês. Percebi que vocês não têm acessado muito as mídias. Google Classroom, gente, façam as atividades, interajam com o seu professor, assistam às aulas ou no aplicativo ou na TV, agora se puder, façam as duas coisas ao mesmo tempo. Não se esqueçam, isso faz falta depois. Muito bem, hoje nós vamos falar de subtração de polinômios, mas antes vamos relembrar o que a gente viu no último encontro, onde falávamos de adição. Então, nós vimos lá que adição, subtração agora é uma dica, tá? Elas seguem procedimentos que vocês aprenderam lá no sétimo, no oitavo ano. Então, aqui, reduzir o termo comum, foi o que vocês fizeram a vida toda, vocês reduziram. Olharam o que era comum. Nesse caso aqui, de adição, nós somamos os dois, 4x mais 2x igual a 6x, ou seja, redução. Então, quando a gente fala em adição de polinômios, a gente está adicionando dois indivíduos ou dois monômios que são rigorosamente iguais, ok? Então, lembrar então que aqui a gente tem uma composição com dois monômios, 4x e o 2x. Muito bem, vamos à frente então. Conceito de adição, que é a coisa que nós vimos lá. Lembrar então que a soma ou a junção de dois ou mais polinômios é o polinômio cujos coeficientes são obtidos adicionando-se os coeficientes de termos que apresentam o mesmo grau. Tecnicamente complexo, mas para executar é fácil. x à quinta está de um lado lá com coeficiente, x à quinta está do outro lado com outro coeficiente. Soma os coeficientes. polinômios, aqui ó, por exemplo, determinar a soma de dois polinômios, polinômio B e C. Quais são? Está aqui os dois polinômios, polinômios B e C. Polinômio B, 4x à quinta, 8x ao cubo, 3x. Polinômio C, 2x à quinta, 5x ao cubo negativo, x negativo. O que você tem que fazer aqui? Adicionar, porque esse foi o comando. Então nós vamos pegar os coeficientes que estão à frente nos termos cuja variável tem o mesmo grau e vamos adicioná-lo. Esse é o processo de adição que vimos. 4 mais 2, 8 mais menos 5, 3 mais menos 1. Como resultado nós temos aqui o polinômio A, ele é 6x à quinta mais 3x ao cubo mais 2x. Esse é o resultado final da adição. Vamos reforçar essa retomada rapidamente? Eu vou dar um tempinho para vocês realizarem o exercício. O exercício é o seguinte, determine o polinômio P de x, que é resultado da soma dos polinômios R e S. Quem são os polinômios R e S? Polinômio R, 5x ao cubo, menos 5x mais 2. Polinômio S, 2x à quinta, menos 3x ao cubo, mais x. Tempinho para vocês, vamos realizar esse exercício. O exercício é o exercício. O exercício é o exercício. Amém. 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 Muito bem, vamos à correção do exercício então, vocês tiveram bastante tempo para fazer. Aqui temos que somar os dois polinômios, polinômio R e polinômio S. Polinômio R descrito, polinômio S descrito, o que nós vamos buscar são os coeficientes que estão à frente das variáveis que têm expoentes iguais. Então lá, x à quinta, aqui à frente eu tenho dois, no primeiro polinômio não tenho nada, então vou somar o zero. x ao cubo, no primeiro polinômio eu tenho 5 como variável, no segundo, ou como variável não, como coeficiente, e no segundo negativo 3, somo os dois. Com a variável x expoente 1, está escondidinho, mas é 1, né? Quem eu tenho à frente dela? Negativo 5 no polinômio R e o 1 positivo no polinômio S. E os coeficientes independentes, que é 2 no primeiro polinômio e 0 no segundo, já que ele não está ali como existência. Fazendo a somatória dos coeficientes, o resultado final será 2x à quinta mais 2x à terceira menos 4x mais 2. Você percebeu lá que mesmo que o termo não esteja expresso, ele existe como coeficiente zero, ou seja, o valor dele está lá. Por quê? Vocês viram com o professor Victor a estrutura do polinômio. E a estrutura do polinômio, ela é infinita em possibilidade do seu maior grau e ele vai até o grau zero. Esse grau zero significa o coeficiente independente, porque qualquer número elevado a zero é 1. Logo, o seu coeficiente independente também estará lá. Então, mesmo que não haja o coeficiente interno num polinômio definido, ele existe e com o valor zero. Então, aqui a estrutura que vocês viram. Vamos agora então entrar no nosso objeto de hoje, que é a subtração de polinômios. Mas vai ser muito fácil para vocês. Por quê? Porque de maneira análoga à adição, você vai fazer operações similares com a mesma estrutura. Ou seja, antes você buscava lá no polinômio o coeficiente que está à frente da variável com o mesmo grau e somava. Agora você vai buscar no polinômio a mesma coisa, os coeficientes à frente das variáveis com o mesmo grau, só que ao invés de somar, você vai subtrair. Ou seja, a operação que você conhece como ninguém. Então, aqui como definição, de maneira análoga à adição, a subtração de dois mais polinômios é o polinômio cujos coeficientes são obtidos subtraindo, sim, uma certa ordem os coeficientes dos termos que apresentam o mesmo grau. Esse aqui em certa ordem, gente, vocês sabem disso, né? Tem que ter a ordem. Você tem que ter lá o subtraindo corretamente. Por quê? 10 menos 5, 5. 5 menos 10, negativo 5. Então, tem que ter a ordem definida na estrutura do problema. Primeiro exemplo. Vamos subtrair o polinômio C e D, gerando o polinômio E. Os polinômios C e D estão aqui expressos. O que nós vamos buscar? Vamos buscar o coeficiente que está à frente das variáveis com o mesmo expoente. Variável 5, ou variável X com o expoente 5, à frente dela tem o 3 e o 4. Como é C menos D, 3 menos 4. Coeficientes 8 e 6 estão à frente da mesma parte literal. 8 menos menos 6. Cuidado, hein? Ó, o coeficiente é menos 6. A operação é negativo, então o sinal negativo vai aparecer aqui duas vezes. 5, que é do nosso coeficiente da nossa variável X, e na parte de baixo do polinômio D, à frente dela está o negativo 1. Então, 5 menos menos 1. E, por último, os coeficientes independentes. Cuidado! O menos aqui é o menos da operação. O menos que está dentro do parênteses é o do valor que está lá o coeficiente. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Resolvendo essa operação, teremos como resultado 3 menos 4 dá menos 1. Então, será menos X à quinta, mais 14X ao cubo, mais 6X, mais 11. Esse é o exemplo 1. O exemplo 2 é só para reforçar, mas eu sei que vocês estão tranquilos nisso. Terceiro ano. Soma de monômio lá do oitavo ano, sétimo, oitavo, vocês tiraram com o pé nas costas. O que você está fazendo aqui, soma, subtração, é a mesma coisa que você fazia lá. Não tem mudança. Só que agora ele está em uma estrutura maior. Então, esse segundo exemplo, uma subtração. Buscamos os coeficientes que estão à frente das variáveis de mesmo grau. Nesse caso aqui do X à quinta é 3, então fica 3 menos 3, porque é a operação, é a subtração. Buscamos os coeficientes que estão à frente das variáveis de mesmo grau, X ao cubo, aqui é o 8 e o 6, 8 menos o menos 6. E assim, de maneira sucessiva, vou buscando aqueles que têm, que estão os coeficientes que estão à frente do mesmo grau, até o coeficiente independente. Como resultado, eu vou ter 14X ao cubo, ou 14, cadê o X aqui, então? 3 menos 3, quanto dá a gente mesmo? Zero. Coeficiente zero. Não há necessidade de eu estar expondo este monômio. Por quê? Zero vezes alguma coisa resulta em zero. Então, como resultado final, o polinômio R é 14X ao cubo mais 4X mais 7. Importante, a soma ou a diferença de dois polinômios não resulta necessariamente num polinômio de mesmo grau. Vocês viram lá. Aqui o polinômio era X à quinta e o resultado foi X ao cubo. Então, não necessariamente. Ah, o resultado vai ter X à quinta. Estou lá no Enem, 5 alternativas, somei 2X à quinta, pau, pus X à quinta. Pô, olha o sinal, cara. Toma cuidado. Vamos ao exercício. Agora é para colocar em prática já essa subtração. Com os polinômios F, G e H, determine F menos X, F menos H e G menos H. Polinômios I, J e L. Então, nós temos aqui três estruturas que vocês farão de subtração. Cuidado com o sinal. Menos fora, menos dentro. Subtrair algo negativo, eu somo. Somei algo negativo, eu diminuo. Cuidado. Relembrem lá da história jogo de sinal. Nunca foi um jogo, né? Mas relembrem disso e vocês vão ter um tempinho para realizar esse exercício. Bom trabalho. Não se torne o sinal. Então, vamos lá. Amém. 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 Vamos à correção do exercício, então. Primeiro, subtrair f de g. Gente, vejam como é tranquilo. Igualzinho lá na soma, só que aqui você coloca o sinal negativo. Vamos lá. Busco o coeficiente da variável igual nos dois. Olho pra frente, tá lá os coeficientes. 4 e 2, subtraio, 4 menos 2 do x à quinta. Aqui tem coeficiente 8 e negativo 3, com a variável x de expoente 3. x ao cubo aqui, x ao cubo aqui. Então vou fazer 8 menos menos 3. Busco lá o coeficiente da variável x. Aqui 5, lá 1. Existe, é 1. Busco coeficiente variável. Aqui é 2, lá é 0. Realizo a subtração. 4 menos 2, 8 menos menos 3, 5 menos 1, 2 menos 0. Menos menos aqui, gente, lembrou? Menos multiplicando menos vai dar mais. Então vai ficar 8 mais 3. Resultado final do polinômio, 2x à quinta, mais 11 de x ao cubo, mais 4x, mais 2. Dessa forma você tem a subtração. O segundo, mesma coisa. Olha pra frente qual é o coeficiente das variáveis que tem mesmo grau de expoente. Pegue esses coeficientes e subtraia. Aqui, os coeficientes da variável, desculpe, os coeficientes da variável que está à quinta, no primeiro polinômio é 4. No segundo polinômio não tem nenhuma variável com o valor 5. Logo, você vai ter como resultado final o polinômio 4x à quinta, menos 7x à quarta, mais 11x ao cubo, mais 5x, mais 11. Olha, esse 4 está aqui direitinho, porque ele é 4 menos 0, tá? Do lado de lá não tem ninguém x à quinta, então ele é 0. Vamos à terceira correção. g menos h, mesmo processo, mesmo, não muda absolutamente nada. Olha pra cá, veja qual é o coeficiente da variável que tem o mesmo expoente. Vai lá, tem variável de mesmo expoente? Não. Então o meu 2 aqui não vai subtrair nada. Se ele não vai subtrair nada, ele vai ficar como 2 menos 0. Logo, 2. Aqui, negativo 3 menos negativo 3. Aqui no x à quarta, não tem nenhum x à quarta no primeiro. 0 menos o 7, que é o coeficiente x à quarta. No coeficiente x, 1 menos 0, porque não tem nenhum coeficiente que tenha valor no segundo termo com a variável x. E assim o coeficiente independente. 0 na primeira, negativo 9. Como resultado então eu tenho 2x à quinta, menos 7x à quarta, mais x, mais 9. Veja então, subtração gente, é facinho. Mas ó, tá jogando TFT no celular. Eu tô vendo, eu tô vendo isso. Deixa o celular de lado. A menos que você esteja no aplicativo. Aí você pode assistir. Aí vem aquela pergunta. Professor, tô no terceiro ano. Mas isso cai no ENEM? Pergunta errada, meu caro. A pergunta não é se cai no ENEM. A pergunta é, em que isso vai me ajudar nos processos que eu tenho que fazer à frente? ENEM, vestibular, concurso, etc. Essa é uma pergunta que vocês sempre têm. Vocês sempre estão achando, professor, realmente vai ser importante? Gente, muito importante. Porque pra cada exercício que você faz aqui, de adição, de subtração, qualquer coisa que você faça com polinômio, você tá envolvendo muitas habilidades que você precisa praticar. E elas são envolvidas juntas. Então, isso é muito importante, sim, como tudo que você tá vendo conosco aqui. Especial em matemática. Eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. Agora, aqui, vou desafiar vocês. Não fiz isso na última aula, mas nessa eu vou fazer. Vamos aqui definir. Vamos fazer um exercício que é nível hard. É daqueles. Vocês terão tempo daqui a pouco, mas não vai ser muito longo não, porque eu sei que vocês vão tirar de letra. Dados os polinômios FG. Tá aqui os dois polinômios. x ao quadrado mais bx menos 2. O G é a menos 3x ao quadrado menos 6x mais c. O que que eu quero saber? Os valores de a, b e c, para que a subtração desses dois polinômios seja 3x ao quadrado menos 9x mais 9. Então, olha, aqui são opções. Você tá de frente com o concurso. A pergunta é, para que G menos F seja este polinômio, qual é o valor de a, b e c? Aqui vai envolver conhecimento. Além das operações de subtração e adição, aquilo de identidade, igualdade. Lembram disso? Muito bem, vocês vão ter um tempinho para resolver esse exercício. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos à correção do exercício então. Nível rádio, hein galera? Vamos lá. Primeiro ver qual é a alternativa correta, para depois ver a resolução. A alternativa correta. Professor, me disseram que se você chutar tudo D, dá lá, você acaba sendo bem. Escolhe uma chuta, não é bem assim. Cuidado. A resposta correta está ali na letra C. O A com o valor 7, o B com o valor menos 9, e o C com o valor 3. Mas vamos ver como é que nós chegamos a esses valores. Nós temos os dois polinômios, polinômios G e F. E é a pergunta se lembrar. quais são os valores A, B, C, para que G menos F tenha esse resultado? Então, a primeira coisa que eu faço é colocar aqui na minha estrutura, já que ele falou G menos F, a minha estrutura é de subtração. Então, o que eu faço? Coloco aqui na minha estrutura de subtração os dois polinômios. Polinômio G e polinômio F. Eles têm que ser iguais a essa expressão, esse outro polinômio. Bom, aqui nós temos no processo de subtração eu tenho que achar aquilo que são termos comuns. Lembram? Eu olho lá aquele que está à frente da variável com o mesmo expoente e subtraio. Então, olha aqui. Na variável X ao quadrado, no polinômio F eu tenho 1, no polinômio G eu tenho A menos 3. Então, o que eu vou fazer? A menos 3 menos 1. No segundo termo, aquele que tem o coeficiente à frente do X, aqui no polinômio F eu tenho B, aqui no polinômio G eu tenho negativo 6X. O que eu vou fazer? Negativo 6X menos o B do segundo polinômio. Coeficientes dependentes. Eu tenho negativo 2 aqui e tenho C desse lado. Então, eu vou fazer o quê? C menos negativo 2. Então, olha lá. A menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1. Menos 4. 6C menos B. 6 negativo C. Menos B. É esse o tamanho dele. E, finalmente, 6C menos menos 2 dá C mais 2 por causa do sinal. Então, eu tenho agora o quê? Do lado esquerdo eu tenho o resultado de G menos F, que é coeficiente do X ao quadrado, coeficiente do X, coeficiente independente. Do lado direito, o que que eu tenho? Eu tenho outro polinômio que eu quero a igualdade. Lembra lá, identidade. Igualdade. Então, do outro lado eu tenho outro polinômio, 3X ao quadrado menos 9X mais 5. O que eu quero? A, B e C. Olha esse sinal aqui, igual. Para que esses polinômios sejam iguais, este A menos 4 tem que ser igual ao 3, que é o coeficiente. Negativo C e C, negativo B, tem que ser igual ao negativo 9. E C mais 2 tem que ser igual ao 5. Identidade. Eles são iguais. E é aí que é o pulo do gato. Aí, igualando aqueles meus coeficientes, eu vou chegar nas incógnitas A, B e C. Então, lá. O A menos 4 do polinômio é igual a 3. Passa o 4 para o outro lado. Essa história de passa o 4 é terrível, né? Mas é como se eu estivesse somando o menos 4 dos dois lados. Mas a gente acabou, na matemática, usando isso. Passa para o outro lado. Tem igualdade. Pula cerca. Essas coisas que são mais fáceis de decorar. Passa para o outro lado, soma A da 7. Uso aqui. Ah, professor, podia ter usado antes o outro? Podia. Mas eu percebi que aqui só tem uma variável. Então, eu vou descobrir primeiro o C. O C mais 2 é 5. Logo, C é 3 passando para o outro lado, subtraindo. E eu tendo a variável C, eu consigo descobrir a variável B como menos 9. Por que nível hard, professor? Eu tive até uma certa facilidade. É, eu sei. Isso é bom, cara. Nível hard porque esse é o tipo de exercício que é cobrado naquilo que você vai enfrentar para frente ali, logo mais. Que são os concursos, os vestibulares, o ENEM. Por que que ele é cobrado? Porque exige de você um conhecimento amplo, uma habilidade ampla. E isso vai te treinar para muita coisa. Não pense que te treina só para polinômio. Te treina para muita coisa. Não só na disciplina de matemática. Muito bem. Hoje, nós trabalhamos a subtração de polinômios, revisamos um pouco a adição. Aliás, um bom trabalho. Tenho certeza que vocês fizeram de maneira bem tranquila. Agora, gente, insisto. Sou chato. Acesse o Google Classroom. Interaja com o seu professor. Interaja com os seus colegas. Use esse tempo para você aprimorar o teu conhecimento de uma maneira diferente, de maneira autônoma. Não esqueça. Você não tem só a TV. Você tem também o aplicativo e o Google Classroom. Muito bem. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau.